Você ouve agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e um minuto. Meu nome é José Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação. É isso aí, Alexandre. Vamos à oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje, um dia de cada vez. É isso aí. Você está com 29, né? Eu vou te pegar. Estou com 27,5. Eu chego lá. Será que você me alcança? Me alcança. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação, falando aqui sobre o nosso assunto, álcool, drogas, essa interação com os seres humanos, né? E quando a gente fala de álcool e droga, aí já começa a dificuldade, Alexandre. Álcool e droga. Você vê, ó, eu tenho preconceito sobre o tema. Eu tenho dificuldade, porque você tem que falar álcool e droga, para quem está nos escutando, para falar de um assunto, falar sobre drogas psicotrópicas ou psicoativas. Substâncias que alteram o humor. Mas a terminologia, para você explicar isso, divide, ó, eu já falei drogas e álcool para quê? Drogas legais e ilegais, né? Porque não existe um consenso absoluto do tema. Daí a grande dificuldade que nós temos de lidar com esse problema. Existem divergências devido às várias expectativas, perspectivas que se enxerga o problema. Mas como o nosso cérebro, ele é feito para aprender, e com duas palavrinhas a gente já tenta fechar o entendimento das coisas, né? Como você agora mexendo aí no Facebook, você tenta entender o cérebro, ele acha que tem sempre a verdade sobre tudo. Então, para a gente falar sobre droga, é igual futebol, igual religião, né? Você leu um pouquinho da Bíblia lá, você já fecha a questão, é assim que é o universo, quer dizer, os livros que são anacrônicos, que tentam explicar a natureza, tentam investigar aquilo que a vida está fazendo, né? Então, você lê duas folhas, três e fala, é isso, entendeu? Então, o tema álcool, o tema droga, é um tema muito antigo, é um tema de dois bilhões de anos, é um tema da natureza, porque as drogas são da natureza. Não é que a natureza é uma droga, as drogas estão disponíveis, são substâncias e elementos químicos. Nós, seres humanos, somos feitos de elementos químicos também, e nós interagimos com essa droga de uma forma natural. Agora, os rótulos que nós colocamos, o modo como nós usamos, o seu uso pode ser bom ou mal, né? Existe o bem e o mal? Existe o bom e o ruim? Bem maniqueísta, né? Alexandre, bem maniqueísta, existe o bem e o mal? Lógico que não existe, não existe o bem e o mal. Quando a gente fala de uso bom ou mal, quem é o mal? Quem usa é mal, entendeu? Quem usa é mal? É uma pergunta que eu estou fazendo, quem está usando é pessoa ruim? Depende por onde você vê. Então, nós não podemos falar, o uso pode ser bom ou mal, porque quando você tenta usar droga, você fala assim, ó, eu vou de hoje em diante, com 14 anos, eu vou começar a beber pinga, porque eu quero ser uma pessoa má, é isso? É isso? Não, lógico que não. Você começa a beber ou usar para você melhorar a sua performance, ser um ser humano melhor. naturalmente, você começa a usar substâncias, café, melhoral, diazepam, álcool. Você toma álcool? Não, você toma uma cervejinha que está disponível, né? Então, é um assunto que você olha do ponto de vista histórico, crítico. Quando eu falo assim, ó, vamos falar hoje sobre droga, Alexandre? Aqui? Vamos falar sobre droga? Aí você me pergunta, sobre o que nós vamos falar, não é isso? É isso. Não, e é interessante que você fala essa questão do erro pedagógico que existe, né? Porque a família, ela começa a educar o filho aos 15 anos, falando para ele que droga é uma coisa ruim. Mas tudo que ele vai ver a partir dos 15 anos sobre droga é bom. A droga vai ajudar ele na festa, vai ajudar ele numa dor de cabeça, vai ajudar ele a ficar mais desinibido. Então, olha que choque que o indivíduo já tem na formação dele, né? Ele vai ser orientado de uma coisa ruim, mas que ao mesmo tempo a sociedade mostra que é uma coisa boa, né? E aí fica essa confusão de ideias, né? É o erro pedagógico que se fala. Eu fiz a abertura do programa aqui de uma forma horrorosa, não gostei do jeito que eu abri, mas o que eu queria dizer, que é um tema que cria, como é um tema muito antigo, ele vem o quê? Com um entendimento bem ancestral de uma cultura antiga, uma cultura de quanto tempo aqui na sociedade? Pelo menos álcool, há 8 mil anos se fabrica álcool de uma forma industrial no mundo. Existem provas arqueológicas disso. Então, existem mitos, meias-verdades, preconceitos em relação à substância, tanto é que existem tantos nomes que se dão, nossa senhora, se você for ver, pinga, por exemplo, pinga. Você já ouviu falar na arrebenta-peito, vamos tomar uma birita, não é assim que fala? Vamos tomar uma birita, uma branquinha. Uma cana, vamos tomar uma caninha, uma canjibrina. Quando eu falo, vamos tomar uma canjibrina. Carquejo. Carquejo, nó de cachorro, raiz, vamos tomar uma raiz. Vamos tomar uma raizinha, um engasgagato. Do barril. Uma marafa. Do barril. Amarelinha. Agora, no meu tempo, falava uca, você lembra? Não, não, uca. Eu vou tomar uma uca, uma gororoba. Goró, tem um goró. E quando você fala de quem está usando, quem bebe, aí você dá o... O cara exagerou, começou a exagerar, a população no geral reconhece o bebedor. Não reconhece a doença, mas o estereótipo conhece. A figura mambembe, sabe? O espantalho, o cara, o cara diferenciado. É diferenciado. Então, você chama ele do quê? De ébrio, de bêbado, de bebum, de borracha. Eu acho que é o que tem de... Ixi, tem muita coisa. Pé de cana, pudim de pinga, pau d'água, boca de litro, esponja. O gambá. Gambá, bebum. Ixi, aí vai. Pé inchado, pé grande, pudim, pinguinha. Se você entrar num bar e gritar, ô, pinguinha, quantos que vão olhar para você? Uns 10 vai olhar. Então, quer dizer, esses nomes, esses apelidos mostram o quê? Um estereótipo que não tem nada a ver e é até anticaridoso, né? Porque leva para um lado, assim, meio risonho, meio de apelido, meio de gozação, que o próprio usuário traveste isso. Ele veste essa camisa. E isso faz com que impede até a recuperação das pessoas. É chamado de estereótipo isso, né, Alexandre? Estereótipo. Então, aí é muito interessante essa questão do estereótipo, José Carlos, porque o estereótipo já vem com essa formação que você falou ao longo da história. E o estereótipo é uma reação psíquica de proteção. Então, como você usou aquele termo lá, quando você quer falar, se anotou aí, quando você quer falar da miséria do alcoolismo. Como é que você chama o cara? Você falou homem do... Não, quando você lembra de cachaça, de manguaceiro, de cara que já está bebendo há algum tempo, queira ou não, se cria o estereótipo do quê? De uma pessoa em situação de rua. É, aí eu falo o homem do saco. É, o homem do saco, o capote, o vagabundo. Quando a mãe ou alguém fala o homem do saco está aí, o cérebro, em questão de segundos, já forma o homem no saco da casa. Ninguém sabe se é um coitado, se está precisando de ajuda, de onde ele veio, o que está acontecendo. Ele passa a ser um homem do saco. Então, é uma reação psíquica ao estereótipo que vem com uma gravidade. Ela não tem um fundamento, ela não tem uma prova, porque você não conhece aquela pessoa. O grande problema dessas terminologias que é dada é que você não conhece a realidade do assunto que está sendo tratado. Por exemplo, você vê um cara mal sujo hoje, perto ali da estação da... É um alcoólatra. Ou nóia. Ou nóia. Você já fala que na hora que você olha, já vem a nóia. Mas você nem sabe quem é aquela pessoa, de onde ela... Você julga ela. Se ele tem problemas mentais, o que está acontecendo com ele, mas... Não tem prova, não tem fundamento. Então, mas são palavras, viu, que conseguem esses apelidos, eles conseguem o quê? Observar os efeitos do alcoolismo pelo senso comum, Alexandre. Ah, sim, é isso que eu falo. Ela vem... É o senso comum. Vem pelo senso comum. É um consciente coletivo. É, se você entrar aí num manual médico, um livro de alcoolismo especializado, ele vai falar quais são os efeitos do alcoolismo. Não, ele causa efeitos, por exemplo, nas mucosas, no trato intestinal, no sistema circulatório, no inflamações do sistema nervoso, não é assim? Agora, o senso comum não pode ver dessa forma. Então, eles vão apelidar. Não tem como. E aí... Aí vem aquelas coisas terríveis, né? Por exemplo, água de briga. O senhor ouviu falar, vamos tomar água de briga, lá uma arrebenta a peito, uma engasga-gato. Olha, você quer ver uma vez... E mostra o quê? As irritações que existem dentro da pessoa pelo uso, né? É. As inflamações interiores. É, uma vez eu participei de um programa no SBT, aquele de auditório, eu não me lembro o nome do programa qual era, mas era um que era sensacionalista, entrava os casos e a apresentadora fazia gozação. E o dia que eu fui convidado, era uma moça bonita, de aproximadamente 25 anos, e o marido dela, bêbado, alcoólatra. E aí ficava focando ela bonita. Ah, ele dorme, ele bebe, e todo mundo... É isso. E riam dele, fazendo do caso, dando a entender que, enquanto ele dormia, a mulher estava sendo vista por outros. Quando a jornalista me perguntou o que achava, eu falava, olha, isso é triste, porque o que a senhora está achando engraçado nele são os critérios de diagnóstico de uma doença cerebral. Então, eu acho que é interessante que, mesmo o senso comum, ele apelida o que hoje nós sabemos que é característica de uma doença. Não, mas, viu, Alexandre, queira ou não queira, isso está no inconsciente coletivo e todo mundo, de alguma forma, leva para esse lado mais hilário, que é anticaridoso. Mas, queira ou não, nós aqui no programa fazemos isso. Fazemos. Você chegou para mim outro dia e falou, Alexandre, tem um alcoólatra, chegou lá no grupo, para o rosto dele, estava, brilhou, parecia um pão doce. Não, carinha de pão doce é normal. Carinha de pão doce. Isso é dar risada. É, eu ri. Meu pai fala isso, meu pai é alcoólatra, mas ele fala, olha a carinha dele, que parece uma carinha de pão doce, né? Aquele, está brilhoso, tal. Por quê? É os efeitos do alcoolismo que é apelidado e aquilo fica e passa a ser hilário, parece que nós fugimos do problema. É a doença que todos escondem. Por quê? Você não faz aquela ligação precisa da gravidade, da intensidade e da evolução. Então, desde o começo, lá, quando começa a tomar uma cervejinha com os amigos ou com as menininhas, no sábado, o menino com 17, 18 anos, não tem apelido nenhum. É nada, é visto como inserção social. Mas, José, deixa eu dar o telefone para o ouvinte, o telespectador da TV Mundo Maior, poder participar do programa, enviando sua pergunta para o 0800-979-5011, 0800-979-5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Você pode participar pelo WhatsApp também, pelo número 985-759580, com o DDD11, o WhatsApp é 985-759580. E agora, no Facebook, ao vivo, né, José, que você não acreditava que as pessoas assistiam, mas as pessoas participam hoje ao vivo. Você pode entrar lá pelo Facebook, Rede Boa Nova, programa barra, programa Recuperação. Agora, uma coisa que é muito interessante, Alexandre, apesar dos nomes que se dão, apelidos, tal, ser meio hilário, gozado, tal, né, e é feito mesmo para gozação, mas a precisão do fenômeno, quer dizer, através de, tipo, ensaio erro, o senso comum consegue observar o fenômeno, por exemplo, vamos tomar uma para matar o bicho, o que é isso, matar o bicho? A pessoa está em síndrome de abstinência, ela bebeu o dia inteiro. Está incomodada. No outro dia, acorda de manhã, o que é? Com leve tremores de extremidade. O que é isso? Tremendo um pouquinho. Está tremendo? Pudim de pinga. Ou pudim. Pudim por quê? Qualquer coisinha que você toque, treme. Está tremendo. Desnutrido, né? É. Se você beber uma, você está vendo bichinho, pontinho preto, dragãozinho, raio laser. Mas some tudo. Some tudo. O raio laser é legal em beber. Então, vamos tomar uma para matar o bicho e mata o bicho mesmo. Está vendo o bicho? Tomou uma de manhã, mata o bicho. E quando eu chegava no bar de manhã, eu virava para o cara e falava assim, para os amigos. Porque tem aqueles frequentadores de bar que são os oficiais. Cada bar tem, que o dono do bar abre a porta, você já está do outro lado ajudando ele a levantar a porta do bar. Eu falava, meu, passei a noite, acordei de manhã, senti um cheiro de óleo e já comecei a vomitar. Aí os caras, toma uma carquejo. Toma um de berg. Toma uma amarga. É toda uma cultura oral maravilhosa. Quer dizer, se você olhar o fenômeno em si, sem juízo de valor, sem esse lado moral, é uma cultura. É uma cultura que tem. É muito engraçado. Quer dizer, isso também impede a recuperação da pessoa, porque ele se identifica. Dentro do estereótipo, Alexandre, dentro do preconceito, por exemplo, quando você chama o cara de cracudo, de nóia. Nóia tem um fundamento maravilhoso. A pessoa começa a usar cocaína, ela começa a ter o quê? Psicose cocaínica. Paranoia. O povão já chama de nóia. É, para de nóia. Nóia. Ou cracudo. O cara perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Entrou em recuperação, como ele já tem aquela identidade, o pessoal, não, é manipulador, é mentiroso, é desonesto, recai porque não presta. É, esse é o estigma. Isso fica no indivíduo como se fosse uma tatuagem, né? Às vezes o cara está em recuperação, alguém quer dizer, ah, mas você é mó cracudo, cara. Você é nóia, nóinha. Quer dizer, o cara perde o direito de falar uma bobeira, de brincar ou de errar, porque nunca atribui isso à humanidade dele. As pessoas costumam atribuir isso à condição da doença dele, né? Não, acho que mais que isso, você sabe o que acontece quando você faz isso? Você responsabiliza a pessoa do que ela está fazendo, sendo que ela perdeu totalmente o controle da sua vida pelo poder, pelo poder da dependência. A droga é poderosa, a droga é uma doença cerebral que precisa de todo um sistema do tratamento, as intervenções, de ensinamento psicopedagógico, de ambientes, né? E um tratamento a longo prazo para ele poder recuperar a sua ação, não é assim? Aí você vai e fala, você é manipulador, quer dizer, sem nenhum juízo de valor e aquilo fica no imaginário popular mesmo. Não, ele é doente, mas ele não presta, é ele, entendeu? É, na verdade, né, José, eu penso assim, à medida que a dependência vai evoluindo, o indivíduo vai perdendo a dignidade dele, vai perdendo a honra. E no lugar da honra, a dignidade, vai entrando essa questão desses estereótipos mesmo, né? As pessoas vão codificando ele na vida. E ele acredita naquilo que falam dele. E agora você tocou no maior problema, que é o que eu penso que é mais sério, o cara passa a acreditar nisso. Porque ele não ouve de uma referência só, ele ouve do pai, da mãe, do irmão, de pessoas importantes e centrais na vida dele. Ele sai na rua, a rua reforça isso para ele. Então, de tanto você ser submetido ao estereótipo, chega um momento que você passa a vivenciá-los. E é difícil você repetir. Olha, você lembra quando eu tinha a casa-moradia lá no Cambuci? Eu estava ajudando uma vez um rapaz lá, dando casa, comida, arrumando emprego, um monte de coisa. Chegou uma vez, eu de madrugada, ele está roubando tudo. Eu falei, cara, mas eu não estou entendendo, eu estou te ajudando tanto, o que você está fazendo? Ah, eu sou adicto, né, cara? Sou nóia, entendeu? E eu escuto isso sempre, o cara faz uma boba, mas, meu, você estava tão bem, estava legal. Sou nóia, né, meu? Sou adicto. O cara passa a acreditar nisso. Você vê o quanto que nós temos que trabalhar ainda, Alexandre? Quanto que nós temos que estudar para tentar fechar um entendimento um pouco melhor do tema em todas as áreas. Por quê? Nós estamos falando do quê? Quando você olha na área científica mesmo, ou então daquilo que é oficial, daquilo que se compreendeu, parece que há consenso também. Não há consenso. Você fala de drogas legais e ilegais. E daí? O que é legal? O que é legal? Qual é a melhor? A legal ou a ilegal? Qual que causa mais dano? Quando você pensa em álcool, você não pensa em droga. Quando você pensa em álcool ou cervejinha, você pensa só em coisas boas. É, esse que é o grande problema, né? Uma distorção social impressionante. Ao mesmo tempo, tem gente querendo legalizar a maconha, outros querendo proibir o álcool. Quer dizer, é uma contradição muito grande. É só você ir nas câmaras municipais, estaduais e federais, você vai ver isso, né? Quando você fala de drogas leves e pesadas, está no imaginário. A Organização Mundial de Saúde, muitas vezes, olha dessa forma. O que é uma droga pesada? Não sei. Crack é pesado? Aí quem está nos escutando fala, não, mas o crack não é pesado? Não é pesado do ponto de vista global. Se você for olhar, o álcool causa muito mais danos do que o próprio crack. Do ponto de vista social, mas muito mais disparado os danos e custos sociais. Mas o que causa mais escândalo é o crack, né? Então, tem muita coisa pra gente falar. Drogas leves e pesadas, o álcool é fraco, uso medicinal, recreativo, né? Tem muita coisa. Bem, nós estamos terminando esse bloco. Por favor, dê uma ligadinha pra gente. É 0800 979 5011. Vamos ao intervalo. Educar, alimentar, cuidar de uma criança é um trabalho tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Não pode, de forma nenhuma, a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. A Mundo Maior Editora traz para você, Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gajete. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tenha acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Bem, nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Recuperação e hoje nós estamos aqui falando de coisas difíceis. Tentando, quer dizer, pôr um pouco de areia, pôr um pouco de mostrar a realidade do tema. Porque quando nós falamos a palavra droga, parece que todo mundo já sabe do que nós estamos falando. Aí se perguntar, mas vamos falar do que? Nós vamos falar da polícia, repressão? Nós vamos falar de traficante? De comorbidade, tratamento? Nós vamos falar de prevenção, de prevenção em escola. Nós vamos falar de tratamento? Nós vamos falar sobre recuperação? Nós vamos falar sobre redução de danos? Nós vamos falar sobre políticas públicas? Olha a quantidade. Nós vamos falar sobre o uso medicinal de substâncias que estão na farmácia? Nós vamos falar de drogas, vamos dizer assim, normais e comuns, como a cafeína, por exemplo? Nós vamos falar sobre as intersecções sobre tudo isso? Nós vamos falar sobre controle? Nós vamos falar... E aí vai? Quer dizer... Uma infinidade. Drogas sintéticas. Drogas de mulheres, drogas de adolescentes, drogas de terceira idade. Tem muita coisa. O que nós temos aqui é uma grande dificuldade, porque não existe pontos de intersecção. E se esse programa tiver alguma utilidade, é nós aprendermos que nós não sabemos. Não saber é altamente positivo. Se você pensar que você sabe, formar opinião, bobagem que nós temos na nossa cabeça. Porque o tema é vasto, é grande. Gostaríamos que as drogas não existissem, mas elas estão aí. O que nós temos lá na ponta, o que é? Pessoas problemáticas. Porque se o uso recreativo não causasse danos a pessoas problemáticas, ou então pessoas problemáticas que têm uma vulnerabilidade ao uso, que vulnerabilidade é essa? Ela usa e gosta bastante. Ela usa e se dá bem com aquilo. Ela usa, é o uso hedonista. Começa a tomar uma cervejinha e se dá bem com aquilo e forma um personagem. Não é assim? É, e é bom ouvir, de saber, esse termo hedonista, que não é um termo quase conhecido, é pessoas que costumam viver por prazer. Ela acorda de manhã pensando em como vai se divertir, como vai ter prazer, e em segundo lugar que vem as obrigações, a disciplina, o planejamento, a luta. O hedonista era uma corrente da filosofia que achava que a razão da vida era viver por prazer. Só que eles eram senhores, eles tinham escravos. Não, e outra coisa, a pessoa não faz isso pensando em filosofia. Eu falo, de hoje em dia eu vou ser hedonista. Naturalmente, gradativamente, ela vai formatando a personagem, vai formatando o cérebro com aqueles hábitos naturais. Então acorda de manhã e como é que ela está? Ela está meia depressiva, meia anedônica. Para falar hedonista, anedônica é sem prazer. O que vai acontecer? Naturalmente, o cérebro vai falar assim, vai buscar o ambiente que tem prazer. Onde é? No boteco. Que hora que eu vou no boteco? Lá para cinco, seis horas, a hora que eu sair do serviço. Então, ele passa o dia tendo uma antecipação do gozo, Alexandre. Aí, à noite, é como se fosse o prazer, a recompensa, o salário dele por ter trabalhado o dia inteiro. Aí, ele vai para o bar. Eu falo que isso sempre é a grande habilidade de transformar o errado em certo. E para ele, isso vira uma verdade absoluta. Então, é uma verdade que ele nem pensa em errado certo. É a vida dele. É a vida dele. E se alguém chega para ele e fala, mas por que você está indo para o bar? Eu trabalho, não posso ir no bar tomar um negocinho? Eu mereço. Tomar uma cervejinha? Eu mereço. É proibido tomar cervejinha? Não é. Pronto, está justificado. Então, por que alguns se tornam dependentes, outros não? As razões são inúmeras, não é, Alexandre? Olha, aquilo a gente comentou no programa passado, mas são três vieses. O mais comum é a hereditariedade. Efetivamente, já foi identificado o código genético. Existe uma possibilidade altíssima de filhos, netos, de alcoólatras desenvolverem o alcoolismo, a dependência química. A segunda, que eu penso ser a mais grave, a mais grave de todas, que é a adaptação cerebral, que acontece na adolescência, principalmente se a pessoa é exposta a grandes quantidades como está o Brasil hoje, né? Disponível cocaína, maconha, ácido lisérgico, êxtase. E a terceira é a adaptação do fígado, né? A pessoa não tem a genética, não tem a cerebral, começa a beber lá com seus 20 e poucos anos, nesses happy hours, começa a aumentar a quantidade e o fígado se adapta a metabolizar. Então, são esses vieses, né? Se a gente for olhar, a grande maioria para quando dá problema. Quando a gente fala de pessoas que se tornam dependentes, isso não quer dizer que ela virou dependente e não vai parar de usar. A grande maioria para sozinha. Já pensou se não parasse, Alexandre? Então, quando a gente olha pessoas que preenchem critérios diagnósticos de alcoolismo ou de dependência de droga, é uma minoria, muito pequenininha. Muitos deles param sozinhos quando tem problema. A dor vem em socorro pedindo ajuda e a pessoa pensa assim, eu não posso continuar com essa vida porque ela tem uma consciência que começa a cobrar ela. Aí, a força dessa consciência, você parou assim e eu assim. Chega em determinado momento, você fala assim, nossa, eu preciso parar. Agora, querer parar é uma coisa, parar é outra. Por quê? Existe uma força fisiológica, um pedido de ajuda do cérebro para aliviar sintomas de mal-estar que é medicado com a substância. Então, ele precisa, quer dizer, ele é chamado a uma luta para um homem novo. Porque a droga, quando você usa a droga, as drogas, qualquer uma, maconha, cocaína, LSD, morfina, heroína, cocaína, álcool, qualquer uma delas, elas são expansoras da mente. É chamado de drogas psicodélicas. Por quê? Ela enfia você em locais da sua alma que você não vivia. Alexandre, você está lá, menino. Daqui a pouco você toma um goró, não dá um tuim? Não cresce o cenário? E que tuim, né, José Carlos? Eu estava me lembrando daquilo que a gente fala, né? Ninguém acorda de manhã falando assim, poxa, que delícia, hoje eu vou sofrer. Ninguém acorda com ela. Todo mundo acorda de manhã com a ideia de ter um dia bom, mais alegre, mais feliz. De repente você arruma uma gambiarra, que a gente brinca, né? Um gato, que é uma coisa que você toma e vai te dar isso instantaneamente. Você quer que isso passe a fazer hábito da sua vida. É lógico. O cara está lá, um menino, vai, vem crescendo, cheio de problemas, dificuldades. Mas naturalmente ele vai ter o quê? Problemas na vida que ele vai tentar resolver para obter crescimento de alma. Tá bom. Aí ele vai lá um dia e chega num boteco, vai onde está todo mundo, sei lá, brincando, jogando dominó, batendo um samba e tal. Ele toma um goró e dá aquele... Pronto. Encontrou ele cheio da vida. Quer dizer, ele vai querer repetir aquilo gradativamente. Vai ter sinais de que ele não deve beber? Vai. No outro dia ele vai ter ressaca. Pode ver a cobrança de um pai. A própria consciência dele vai cobrar. Aí começa o jogo. O jogo o quê? De usar, buscar prazer e dor futura. Como é que é a equação, Alexandre? É dor emocional mais uso de álcool, drogas é igual a livre imediato, que é igual a dor futura, que é igual ao uso novamente. Isso é muito louco. Porque a dor mesmo vai pedir mais... É, porque, pra ouvinte entender, a maturidade acontece com o enfrentamento das dificuldades. Então, a cada idade, você vai, por exemplo, aquele menininho na escola que pegou a borracha do amiguinho, o amiguinho foi lá e bateu nele. Ele vai ter que aprender a lidar com aquela dor. Da mesma maneira, a dor da primeira traição, dos ciúmes, fazem parte da maturidade emocional. E é justamente nessa maturidade emocional que a droga atua. Porque as pessoas têm ideia que a droga atua na lógica, sabe, José Carlos? Eles acham que é uma questão de certo e errado. Tem gente que fala assim, nossa, ele usa a droga, mas ele é tão inteligente que se eu usasse droga, tivesse que ficar orelhudo, entendeu? Não tem nada a ver. O cara é inteligente porque a lógica não é afetada. Agora, essa vida emocional, essa maturidade, ela é extremamente comprometida, porque o indivíduo vai crescendo sem saber o que é ciúmes direito, sem saber o que é fidelidade direito, o que é disciplina direito, porque boa parte do tempo ele está se preocupando em usar, como usar e como passar o efeito disso, como ficar com o efeito. E outra coisa, não adianta a gente também querer demonizar a droga, achar que droga é uma coisa ruim, porque é impossível, impossível a gente viver sem droga. Na verdade, o uso de droga e suas consequências, que vai desde a coisa boa, se tomar um café, tomar uma cervejinha um dia, lá no fim de ano, se tomar um pouquinho de champanhe, é uma coisa. Tem pessoas, não é por maldade, que vão desenvolver a dependência. E aí, José? Quando chega na dependência, aí precisa, muitas vezes, de tratamento. Então, o uso de droga não é bom nem ruim, não dá para você fugir disso, não dá para... Gostaríamos que as drogas não existissem, mas ela existe e vão continuar existindo. tanto do ponto de vista legal, farmácia, controladas, não controladas, como na biqueira e, infelizmente, também no boteco, que é o maior problema. 5 mil pontos de venda, né? Como é que uma fábrica de louco que nós temos aqui, não só no Brasil, mas muito mais aqui no Brasil, essa permissividade cultural, cara? Você pode... Absurdo, né? É absurdo isso. É absurdo, é absurdo. É o que eu falo, o grande problema da droga hoje é essa disponibilidade, preço baixo e fácil de acesso, né? O cara está no boteco tomando um goró e, quando olha o traficante ou coisa assim, ele fica com medo. Olha lá, olha lá, ele tomando um gorózinho. Olha lá, olha lá, fumando maconha. Não, você vê, eu moro em São Paulo, José, eu moro no centro da cidade, na Praça Rosa, eu precisei comprar um colírio e chego na farmácia, não vendia, porque ele tinha um antibiótico, não sei o que ele tinha, mas não vendia sem receita. Mas de onde que eu estava? A 5 metros dali, eu compravava cocaína, compro crack, compro um monte de coisa, mas não consigo comprar um colírio, você acredita? Compra pinga, né? Compra pinga, entendeu? Então é um negócio assim, um... Como se o álcool não fosse um ansiolítico. Quem está com ansiedade, vai tomar um gorózinho, a ansiedade vai embora na hora. Eu gostaria de falar uma pergunta aqui, José, até porque você falou dessa questão do... Existem usuários, menos usuários, nem todo mundo que usa é dependente, o ouvinte mandou uma pergunta que é interessante, ele falou, bom dia, eu segui o conselho de vocês, fui até o Kratode, hoje eu frequento uma vez por semana, já há quase dois meses. Eles dizem que não existe um remédio para cocaína, está certo, Kratode, não existe. Se existe o Brasil, ia ficar rico aí se descobriu isso. A vontade não termina, estou batalhando para não recair. Ouço a dificuldade de cada ser humano e percebo que a maioria dos casos ali presentes são bem piores que o meu. Então, o interessante, o ouvinte falando aqui, aí ele pergunta, a minha pergunta é só a força de vontade vence a cocaína? Não, força de vontade não vence, mas eu achei legal essa pergunta, José Carlos, porque ele consegue olhar e ver que tem casos piores que o dele, e tem mesmo, né? Não existe sofriódromo, mas dá para você perceber às vezes. Eu acho que é outro mito danado a gente olhar, porque dependência química o que é? Dependência química é o uso que você faz de uma forma compulsiva e repetitiva, apesar dos problemas. Isso não tem nada a ver com o seu pé que está inchado. Quando o seu pé inchar o burrinho, viu, Alexandre, começar a vazar água, aquilo lá são problemas, o quê? Circulatórios, do sistema linfático. Quando o seu, por exemplo, você tem inflamações no esôfago e tal, são doenças causadas pela coluna. Agora, a gravidade e a intensidade de uma dependência tem a ver não só com a compulsividade, mas com a dificuldade que você tem de parar. Como é que eu sei que um caso é grave? Que ele não consegue parar. Continua usando apesar dos problemas. Então, quando a gente olha uma pessoa que está lá toda danada, com o pézão inchado, usando crack todo dia, mas eu pergunto para ela assim, e daí, você quer parar? Ele fala, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero parar. E para? Não é caso grave. Agora, chega uma pessoa que está trabalhando na Volkswagen, gerente lá, está bebendo final de semana e causando problema. Chega para mim, quer parar. E eu falo, quer parar? Ele fala, quero, e não consegue parar? É um caso grave. Então, não é uma questão externa, não é uma questão dos efeitos externos. A intensidade, a gravidade de uma situação é parar. Existe a questão que me chama a atenção dessa pergunta do ouvinte, a questão do capital de recuperação também, às vezes, né, José? Porque eu penso que assim, você pegar uma pessoa hoje, que ela tem uma contingência familiar, a família apoia, ela tem condições de um acompanhamento médico, tem um grau de estudo, de entendimento. Muitas vezes, a recuperação, não parar, ela é muito mais fácil de uma pessoa que está na rua, que não tem acesso ao médico, que não tem a família. Isso em termos de recuperação, né? Em termos de recuperação. Estou dizendo, não parar, nos termos de se manter a abstinência, né? Agora, tem uma coisa que não dá para você medir no capital de recuperação, que é a intenção intrapessoal. Não dá para você medir isso. Não dá para medir, não dá. São sintomas, não são sinais. São sintomas que só o próprio paciente, é a parte do paciente. É o protagonismo dele na sua recuperação. Por quê? Recuperação da dependência química, tratamento de dependência química, exige sacrifício ao longo do tempo. E para ele se sacrificar, a palavra sacrifício vem de sacro ofício, um ofício sagrado. Então, o tratamento da dependência química, alguma coisa quase religiosa, religiosa assim, de você ter rotina, é mudança de comportamento. Como é que você vai mudar comportamento? Não dá para você parar de usar droga, indo no boteco, não mudando os seus amigos, ambientes, pessoas, não estruturando uma nova rotina de vida, não adianta nada. O Sêneca, José, ele cunhou isso. Sêneca é romano. Aquele filósofo que foi o tutor de Nero. Mas ele era bom, viu? Por favor, o tutor de Nero, ele falou, poxa. Mas ele cunhou isso quando ele falou, faz parte da cura querer se tratar. Uma coisa tão simples, mas muito verdade. Um axioma, uma verdade absoluta. Filosofando um pouquinho mais e desdobrando essa questão do querer, fica parecendo assim, ah, então ele não quer, que é outra bobagem semântica. É uma bobagem isso. Você fala assim, ele quer ou não quer. Porque esse querer tem a ver com sofrimento. É um confronto do próprio sofrimento com a vontade de mudar. Quando a gente fala de fundo de poço, o fundo de poço não é um sofrimento fisiológico, físico e sim... É emocional. Muito mais de culpa, remorso, arrependimento e vontade de mudar. É a vontade íntima de transformação, que não se dá através de chibata. José, aqui o ouvinte Hilário José dos Santos, ele é de Juiz de Fora, ele diz o seguinte, adoro o programa de vocês, gostaria que falassem diretamente para nós espíritas, pois sinto uma energia de que o público ouve e pensa que as belezas que falam é para bebuns. Espírita faz concessão, e uma cervejinha, um vinhozinho, pode. Falo que não bebe, eu sou visto como um alienígena. Estou aqui na escuta e vibração pelos irmãos. Então, obrigado, um abraço. Obrigado pela participação, Hilário. Ai, meu Deus do céu. Ele diz aqui... Uma vez eu estava fazendo uma... Os ouvintes espíritas que ele conhece, às vezes se colocam à parte, não fazem parte desse mundo. Eu acho isso uma, entre aspas, uma bobagem, porque não é porque eu sou espírita, eu tenho a doutrina espírita, que eu sou altamente equilibrado emocionalmente. Nós temos essa coisa dentro do movimento espírita, de ficar apontando, você está obsediado, você está desequilibrado, como se nós não pudéssemos ficar desequilibrados. Espírita e outros seres humanos de outras religiões qualquer são mais ou menos a mesma coisa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na sua transformação e não na santidade que ele tem, que é uma bobagem, é o esforço que você faz. Se você for bem atrasado, se esforce, você é espírita. É o esforço. Se você deixar de fazer esforço e for muito bom, então não seria espírita. Olha... Deu para entender? Deu, deu. Eu penso assim, os ouvintes sabem, eu já falei isso aqui publicamente. Agora, eu queria só contar uma coisa. Uma vez eu estava em Jaú, num seminário, fazendo uma palestra, num seminário espírita. E aí, eu falando de dependência, tal, um companheiro levantou a mão e falou, o Herculano Pires fumava, qual o problema? Ele gostava de um cigarrinho. Aí eu falei, não, ele não gostava, o Herculano Pires não gostava de um cigarrinho. Ela é dependente da nicotina. É bem diferente. É bem diferente. Eu acho que uma boa reflexão aí é que se a doutrina espírita está servindo para a pessoa fazer uma reforma íntima ou se está servindo para proteger ela dela mesma, porque são coisas totalmente diferentes. E eu não sou religioso, você sabe disso, mas às vezes a religião protege a pessoa de si mesmo. São hábitos e costumes. No meio espírita não se fuma. Os católicos fumam, podem andar com cigarrinho aqui. O protestante não fuma. Quer dizer, no meio espírita, tomar uma cervejinha até que pode. Então são usos e costumes dentro de um bastião, de um banhado religioso. Seria uma coisa paralela, que nem hoje um mosquito da febre amarela num escolhe católico, protestante. José, chegamos ao final do programa. Tá bom. Acabou. Nós terminamos o nosso programa. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Boa tarde. Tchau, 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 tchau